Outra vez Deus te concedeu Uma nova chance De recomeçar Nem sempre é Fácil acertar Outra vez O sol sairá Nada vai impedir O seu brilhar Tente Mander o caminho Entre pedras e espinhos Deus quer te ajudar Não deixe não As emoções e a fraqueza Te lançar Ainda Sem forças Precisa Recomeçar Ainda Sozinho Forças Deus vai te dar Tente 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 outra vez Se caiu Levante Tente outra vez Tente Tente outra vez Não desista agora Tente 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 Deus vai te levantar Tente Outra vez A vitória Virá Tente Outra vez Esse não é o fim Tente Outra vez Você vai conseguir Outra vez amanheceu E mais um dia Deus te concedeu Uma nova chance de recomeçar Nem sempre é fácil acertar Outra vez o sol sairá Nada vai impedir o seu brilhar Ainda sem forças Precisa recomeçar Ainda sozinho Forças Deus vai te dar Tente outra vez Se cai o levante Tente outra vez A vitória garante Tente outra vez Não desista agora Tente outra vez Tente outra vez Deus vai te levantar Tente outra vez A vitória virá Tente outra vez Esse não é o fim Tente outra vez Você vai conseguir Tente outra vez 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 Tchau, tchau.